Faltam duas semanas, duas semanas para a estreia de Como Mudar o Mundo. Eu estou em Juiz de Fora agora, no quarto do hotel, esperando a hora de sair para o show, mas eu queria passar aqui para convidar todo mundo, para dizer que a gente está empenhadíssimo em fazer um super show. Estou tentando terminar uma música, olha aqui, não vai dar para ver porque a luz está estourando, mas aqui várias letras e letras e mais letras. Nossa, mais letra aqui, mais um monte de coisa escrita e não consigo terminar essa canção, que eu não sei nem o título ainda, mas que eu espero conseguir colocar no show. Só para dizer isso e conto com vocês lá. Aqui no diário tem o link para comprar os ingressos e eu vou continuar dando notícias por aqui, por mais vídeos e começo os ensaios essa semana, de repente posto umas fotos, transmito alguma coisa que esteja ficando bacana. Aí a gente vai ver. A gente se vê então. Falou, tchauzinho. Tchau. Tchau.